O acidente aconteceu por volta das duas e meia da tarde desta terça-feira, segundo a Rota do Oeste, que é a concessionária que administra a BR-163. A praça de pedágio é a que fica no quilômetro 766, em Sorriso. O engavetamento envolveu três veículos. Ao todo, sete pessoas estavam nos veículos envolvidos. Era uma caminhonete Hilux, este carro, este lantra, e também este caminhão. A concessionária encaminhou uma equipe de resgate ao local, mas todas as vítimas assinaram um termo de recusa de atendimento, exceto os dois ocupantes do caminhão, que deixaram o local sem se identificar. Conforme relatos de testemunhas, a caminhonete seguia na frente e parou para efetuar o pagamento. Atrás vinha o elantra, que terminou atingido pelo caminhão e bateu na Hilux. O carro de passeio e o veículo de carga precisaram ser removidos com o auxílio de um guincho. Um responsável pelo caminhão compareceu ao local posteriormente. O caso será investigado.